Essa é Maria de Lourdes. Ela tem 83 anos de vida e muitos ainda por viver. Se eu continuar com saúde, ainda vivo mais, né? Minha história de vida, eu criança tinha meu pai, minha mãe, né? Mas mamãe morreu cedo. Quer dizer, morreu, já era moça quando ela morreu. Era moça nova, novinha. Estudei, me formei professora, ensinei, enquanto eu era solteira, ensinei. Depois de casada, só ensinei um ano, porque meu marido não deixou mais. Eu ganhei meu filho primeiro, esse que hoje está com 50, vai fazer 52. Já tem 51, vai fazer 52. Aí eu vim, não deixou mais eu trabalhar. Ele não deixou. Disse, agora vai cuidar do filho. A pernambucana de Caruaru ficou viúva cedo e, por isso, mudou para Santa Catarina. Mas ele morreu cedo, 44 anos. Aí eu estava lá só. Aí os irmãos foram que me chamaram para eu vir para aqui, porque eu estava lá sozinha, né? Ela morava com o filho, mas com o passar dos anos, a idade foi batendo e a saúde já não era mais a mesma. Eu estava doente, com um atroz no joelho. Em casa, estava me arrastando sem poder fazer nada. Minha nora trabalha, chega de noite em casa. Me aconselharam para eu vir. Meu filho não queria, porque eu vou deixar a mamãe velha sair de casa? Não. Mas ela disse que ela para o bem que aqui tem, né? Todo mundo toma conta e tudo. Ele está, como é para o bem dela, eu deixo. Há dois anos, ela mora no lar dos velhinhos de Zuma. Foi ali que conheceu a melhor amiga, dona Gertrudes. Essa é Gertrudes Brunner. Tem 76 anos de vida e uma alegria que é só dela. É que eu morava lá em Daíl, eu fiquei viúva, né? Aí, então, a gestão social telefonou para minha filha, a minha filha podia vir morar com ela, né? Mas, para não interferir na vida da filha e dos netos, dona Gertrudes escolheu um novo lar. Daqui, só para a pôr. As marcas do tempo mostram. A vida não foi nada fácil para ela. Eu trabalhava sempre, assim, de doméstica, né? Era bobo. Só quando parava emprego nenhum, era assim, voada. Era voada. É, bem... Eu não obedecia mãe. Não obedecia mãe? Não obedecia mãe? Criança, não. Era levada, é, dona Gertrudes? Era uma criança levada? Ah, é muito sopeca. Na casa, ela também já escolheu a melhor amiga. A mais amizade que uma pessoa que a gente pode confiar é essa aqui. As histórias são parecidas. E o destino uniu essas duas. Olha, até as pulseiras elas carregam iguaizinhas. Mas a saudade... Ah, essa cada uma carrega no peito. A gente sente saudade, assim, da filha, né? Que ela mora em Rio do Sul, mas sábado ela esteve aqui. Veio visitar. Veio, veio visitar. Veio ela e o marido e trouxe a minha bisneta junto. São meninos de quatro anos, né? É uma coisa, uma boneca. Eu gosto daqui, mas eu tenho muita saudade de casa, sabe? Eu tenho aquela vontade de se ficar boa mesmo, voltar. Se eu ficar boa mesmo, eu tenho vontade de voltar pra casa, sabe? Por causa do meu filho, minha neta, meus netinhos. Elas já fizeram parte da vida de muita gente e continuam a trilhar seus caminhos. Porque existem e estão aqui. Nós existimos. Nós existimos. As marcas do tempo refletem uma longa história de vida. Eu me aposentei. Fiquei viúvo. Então, eu botei na ideia, eu digo, sabe o que eu vou fazer? Eu quero muito bem a minha família, porque às vezes pode alguém pensar que eu estou aqui porque alguém me botou aqui, não. Foi por opção minha, porque eu achei que era hora de eu pegar um lugarzinho que eu pudesse durar mais um pouco, descansar. Porque eu tenho aqui o asilo como uma casa de repouso. O tratamento aqui é fora de sério. É o carinho que eles dão pra gente. A saída de casa foi uma opção dele. Há nove anos, adotou o asilo irmão Joaquim como nova morada. Mas isso não o mantém distante da família. Para não que eu montar eles, deixar eles numa boa, deixar eles viverem a vida deles. E o que eu tenho que fazer, eu fiz. Foi criar eles. Eu criei eles, agora cada um vive a sua vida. Eles não me desprezaram, continuam me vendo. Eu tenho um irmão que chama-se Zé Carlos, jogou no Havaí em 1973, foi campeão pelo Havaí em 1973. Esse não sai daqui, entendeu? Então a gente, a vida continua. Porque eu entreguei pra Deus, entendeu? Porque tem gente pior do que eu. Eu não posso estar reclamando de nada, nada, nada. Adoro a minha família, quero bem a minha família. Agora fizeram uma surpresa pra mim, o aniversário, que vieram tudo. Fizeram um festão aí pra mim, que eu fiquei até, a emoção foi grande. São 77 anos de vida. Nesse tempo, muitas lembranças. Me lembro da bolinha que eu jogava, gostava de fazer uma pelada, né? Quer dizer, nunca fui profissional, jogava no amador. Minha mãe foi profissional. Me lembrava daquelas brincadeiras nossas, brincadeiras tudo sadia, né? A gente ia na chaca dos vizinhos, pegar goiaba, caju, caqui, não tem? Então, mas era tudo aquilo ali, pra nós não era um divertimento. Então, era assim, aquela brincadeira sadia, e saiu muito craque dali, né? A gente era querido, sabe? A gente, os vizinhos, um vizinho se estava bem com o outro, um servia o outro, né? Lembranças de uma história bonita que ainda não chegou ao fim. E quanto ao futuro... Daqui pra frente, agora, a gente não sabe, porque nós estamos aqui tudo emprestado. É? Não adianta dizer que eu não vou morrer, não. A hora que eu vou me dizer assim, vem cá, que eu quero uma conversa contigo, não tem história pra ninguém. Não tem? Então eu me sinto feliz, porque de emplacar 77, eu perdi a minha mãe com 73. Eu já estou com 77, graças àquele pai, né? Mesmo com o passar dos anos, com a perda da visão, ele mantém uma paixão antiga, a música. Eu já toco desde 18 anos. Eu vou tocar um sambinha maneiro. Moro de Sassaná, eu pederistei, e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. A idade chega, o tempo passa, e o aprendizado que eles nos deixam, esse é pra sempre. Eu existo e sou feliz. Pararáarááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau, tchau, tchau.